Argentina em crise? Outra vez? Bom, para quem acompanha, até de longe, a situação dos argentinos parece sempre complicada, ao menos quando se fala em economia. Mas, dessa vez, a coisa parece especialmente séria. O país vive um misto de grave crise econômica com turbulência política. No centro da crise política está uma queda de braço dentro do governo de esquerda, uma disputa entre o presidente Alberto Fernandes e a vice dele, Cristina Kirchner, sobre como o governo deve enfrentar a grave inflação e a crise econômica como um todo. Uma crise que divide a esquerda está levando a protestos nas ruas e que trouxe de volta um velho fantasma, o da hiperinflação e de um possível novo colapso da economia argentina. Bem, o que faz essa crise ser tão intensa? Primeiro, a inflação é a maior em 30 anos. Em 12 meses, as coisas ficaram, em média, 60% mais caras na Argentina. Como comparação, no Brasil, a inflação no mesmo período foi cerca de cinco vezes menor e ela já se fez sentir bastante no bolso. Na Argentina, a coisa deve piorar ainda mais. Projeções já dão conta de que o índice pode ultrapassar os 80% até o fim deste ano. Não à toa, muitos economistas temem que essa crise possa ter dimensões parecidas com a quebradeira do início dos anos 2000, quando a economia argentina colapsou e o país viveu uma hiperinflação. Os argentinos que podem recorrem ao dólar. Porém, desde o governo anterior, do liberal Maurício Macri, só é possível comprar 200 dólares por semana de modo oficial. A opção acaba sendo buscar o dólar paralelo, que disparou. A diferença para a cotação oficial já supera os 100%, chegando ao mínimo histórico em relação ao peso argentino. E esse é um termômetro especialmente preocupante para a Argentina porque o país gira grande parte da economia em dólares. O pagamento de importações por setores produtivos ou mesmo operações de maior valor, como a compra de imóveis, por exemplo, são feitos preferencialmente na moeda americana. A cotação tem como base o mercado clandestino, já que o dólar oficial é restrito a operações do Banco Central. O comércio, é claro, observa toda essa confusão e, temendo a disparada do dólar paralelo, aumenta os preços, atingindo o bolso da população. Mas o que está levando o dólar a subir tanto na Argentina? A falta de dólar tem como pano de fundo a pandemia e a guerra na Ucrânia, que agravam a crise interna. Mas tem também a questão da dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. A Argentina deve muito dinheiro ao FMI. E isso exige que o país reserve, periodicamente, dólares para honrar esses débitos. Além disso, a guerra na Ucrânia praticamente dobrou o preço do gás e do petróleo importados pela Argentina. Isso também é pago em dólares, o que fez com que a balança de pagamentos do país ficasse ainda mais deficitária. Tem também a crise mundial na oferta de insumos, com o aumento de matérias-primas e componentes utilizados pelos setores produtivos. Tudo, aliás, também pago em dólar. E isso faz com que o único número à primeira vista positivo da economia argentina tenha o efeito contrário, o PIB. No primeiro trimestre deste ano, ele cresceu 6%, seis vezes mais que o Brasil, por exemplo. Mas isso levou a uma maior demanda principalmente por energia, que, como falamos, é paga em dólares. Ou seja, menos dólares, mais caro o câmbio. Naturalmente, um país endividado e com cada vez menos dólares para serem usados em pagamentos afasta ainda mais os investidores estrangeiros. A Argentina o sofre porque a única forma que tem de conseguir dólares é através do superávit comercial. Depois de vários anos de crise e de reestruturación de deuda, tem muito pouco ingresso de inversão extranjera. Não tem acesso diretamente ao mercado internacional de deuda. E, além disso, depois de décadas de inflação, a diferença de outros países latino-americanos, os argentinos ahorram em dólares e não em sua moneda local. E isso leva a que também se perdam reservas no Banco Central. Para tentar conter essa fuga de dólar, o Banco Central argentino impôs uma restrição do uso da moeda por importadoras de bens de luxo, como carros e aviões particulares. A medida era defendida principalmente pela vice-presidente Cristina Kirchner, que uma semana antes havia criticado a farra de importações do país. A economia argentina produz dólares que se evadem de muitas formas. As importações... A medida fez o dólar paralelo subir ainda mais e o risco país disparou. Essa intervenção estatal na economia caiu como uma bomba na Casa Rosada, a sede do poder em Buenos Aires. E é aqui que chegamos na crise política. Uma semana depois dessa medida, o então ministro da economia, Martín Guzmán, renunciou ao cargo. Guzmán era próximo do presidente Alberto Fernandes e sua queda foi vista como uma vitória da ala ligada a Cristina Kirchner. Para o lugar de Guzmán, foi nomeada Silvina Batakis, que, segundo a imprensa argentina, é uma indicação direta de Cristina Kirchner. A mudança foi considerada uma amostra de fraqueza do presidente Alberto Fernandes, que estaria cada vez mais perdendo autonomia para a ala kirchnerista, que é mais esquerdista. Economistas temem que a política da nova ministra da economia, menos ortodoxa que Guzmán, leve o governo a fazer mais gastos públicos para tentar conter a crise. E isso, com os 45 bilhões de dívidas junto à FMI, poderia ser fatal. Analistas dizem que o país precisa seguir as metas do Fundo Monetário e ter reservas de dólar para honrar seus compromissos. O déficit fiscal crescente se pode financiar de duas maneiras. Ou com mais emissão de deuda no mercado interno, cuja cotização está caindo porque alguns investidores consideram que já o governo se tem deudado demasiado em pesos. ou com mais emissão monetária. E mais emissão monetária termina impactando na inflação. O risco de calote já faz lembrar os traumas do quebra-quebra do começo dos anos 2000. Em 2001, com argentinos tirando em massa dinheiro de suas contas, o governo ordenou um mega confisco bancário, o chamado corralito. A crise saiu totalmente do controle e o então presidente, Fernando de la Rua, acabou renunciando. No meio do caos social e econômico, o país ficou à deriva e chegou a ter cinco presidentes num período de 11 dias. Esse fantasma meio que segue presente na sociedade argentina. A população sofre com os preços altos e a falta de perspectiva e já começou a ir às ruas. Enquanto 37% dos argentinos já vivem na pobreza, a classe média perde cada dia mais poder de compra, com uma inflação acima de 60%, e os ricos preparam a saída do país. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como este, assine nosso canal. Música 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 Música